Outro top de 5 de monos mais épicos de listoria. Número 5. Mono mas vivo que é o perro lhe jala la cola e psilom se vá corriendo luego regreso a terminar é o trabalho gelando-lhe la pata, bientro é o xanguito. Número 4. Podemos ver ao gato descansando mientras o indese abre mono se lo queira e levar perro é o mexino estonto e psilom no cedeja. Esta reida para ver que engana perro termina igualado, como esla vidas salvagens e nomas. Número 3. É o xango enfurecido agarra um palo e psilom quere xingar-se a outro mono. La naturaleza luduta para que corra é o pobre chinaguito. Número 2. É o mono mecânico reparando é o coxu roubando-lo quem sabe somos imanhosos la verdade. Número 1. É o chimpance jodesumadre siesta xingando na sandia lueido legando os demas a rapinhar. La pobre sandia quedo como evo despuista ao desayuno, como deve ser cada xanguito com su pare de sandia. Creio que são seus familiares porque su madre são um xingo de monos.